Com a pandemia, Luana Queiroz se viu obrigada a fechar a academia onde ela é dona e trabalha como gestora no centro da cidade. Já são quase cinco meses de prejuízos e muitos alunos sem aula. Com isso, a professora resolveu trazer alguns dos alunos para esse espaço, a fazenda dela que fica a poucos metros da área urbana de Patos de Minas. Mesmo assim, a profissional da educação física foi mais uma vez interrompida de trabalhar. Ela foi notificada a paralisar as atividades pela prefeitura na quarta-feira passada, no meio de um treino que acontecia com poucas pessoas. Nesta sexta-feira, ela foi visitada por um fiscal da Vigilância Sanitária e pela Polícia Militar. A gente se sente até como criminosos, né? Está parecendo que nós estamos fazendo algo que é extremamente ilegal. E todos nós estamos cansados de saber, todos sabem a importância da atividade física na vida das pessoas como medida preventiva de comorbidades de saúde. Nesse caso aqui, por exemplo, os professores organizaram tudo. Inclusive, o espaçamento, cada local tem um álcool para o aluno e uma quantidade limitada de, no máximo, oito pessoas. O que chamou a atenção dos professores é que, em outros locais, como, por exemplo, espaços públicos reservados para atividade física, a aglomeração de pessoas é bem maior. E isso causou indignação. Nós temos um espaço aqui de mais ou menos 600 metros quadrados, que nós estávamos atendendo um número mínimo de alunos aí, oito pessoas num espaço com distanciamento aí de, pelo menos, três metros de distância de cada um deles. Não tem revezamento de material, então o aluno chegou, ele vai utilizar aquele equipamento dele. De acordo com o próprio secretário de saúde do município, que também é advogado, desde que não haja aglomeração de pessoas, a atividade física pode ser, sim, realizada. Desde que não se aglomere essas dez pessoas, mantém o distanciamento e use máscara de proteção. Então, dentro dos parâmetros de cuidado e de prevenção, eu acho que é permitido, desde que não haja aglomeração e não haja também o excesso da quantidade de pessoas. A fala do secretário vai totalmente contrária à atitude dos fiscais da prefeitura. E é exatamente a discrepância de informações que incomoda os profissionais, já que na orla da Lagoa Grande, em Patos de Minas, também há o mesmo tipo de trabalho particular. E o pior, com muito risco de contágio da doença, afirmam os professores. O que a gente não entende, que nos deixa completamente revoltados, é a lei está valendo para uns e não está valendo para outros. Não tem a menor coerência no que está acontecendo atualmente na nossa cidade. Hoje em dia, você vai nas praças, nas ruas, na orla da Lagoa, elas estão lotadas de pessoas praticando atividade física. E, por um lado, nós que trabalhamos com atividade física, achamos isso maravilhoso, porque as pessoas estão conscientes da importância da atividade física. E profissionais autônomos, educadores físicos, estão tendo apenas esse espaço para poderem trabalhar. Os alunos acreditam que a ação dos fiscais foi desnecessária, já que no local não há alto risco de contágio. Me senti extremamente segura, assim como me sinto segura no consultório. Então, eu tenho evitado frequentar outros lugares. Por quê? Pela pandemia, claro. Para evitar contaminação, para não me prejudicar no meu trabalho. Entendeu? Então, aqui eu me senti muito segura e eu gostaria muito. Vou torcer muito para dar tudo certo para voltar. O que a gente observa é que tem locais, locais que têm uma aglomeração gigantesca. E aqui, diante do que eles mostraram para nós, é oferecido uma segurança gigante. Parece que está mais fácil e mais tranquilo para a prefeitura fiscalizar onde está menor do que os locais que eles realmente deveriam estar de olho. Nós queremos uma resposta. Por que nós não podemos? Por que nós não podemos e nos espaços públicos podem? Eu não quero que fechem os espaços públicos. Eu só quero que a gente possa trabalhar, assim como os demais estão trabalhando também.